Me quer se parar, quase me mata de tanto esperar Que te guarda de luz, sem o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra dançar Deixa cair o seu pé sobre nós E o seu amor, o seu amor Basta um pouquinho de mel pra dançar Deixa o seu pé sobre nós E o seu pé sobre nós E o seu pé sobre nós Vai sentir E repitê-me Esse pé que a gente está sentindo Pode ficar só Rolando com o braço Basta um pouquinho de mel pra dançar Música Dica Paca Ela é livre Toda vez que o amor de céu vem comigo Vai sem medo de se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode ser, isso é que eu me vejo Chuza de prata que cai sem parar Fazer me matar de tanto esperar E quando juntei a luz, o céu no meu sabor E quando se esquece de me, me enrolação Eu vou abrir para o céu, pode não soltar Eu vou abrir para o céu, pode não soltar Eu vou abrir para o céu, eu vou abrir para o céu